Ai, hoje eu tô muito ansiosa, o maquinho perdeu um desafio comigo em um jogo, eu nem acredito que eu ganhei do maquinho, quer dizer, ele é um mago, né, então, é, eu achei que nem era possível ganhar alguma coisa de um mago, mas eu ganhei, e ele me disse que vai me dar um presente super especial, porque ele perdeu, mas ele disse meio bravo, aí eu não entendi, eu não sei se vai ser um presente bom ou um presente ruim, mas, é, eu acho que ele não vai demorar muito pra chegar aí, eu tô muito ansiosa, ai, maquinho, 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 apareça, Maquinho, 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 ai, que susto, nossa, maquinho, você apareceu, filha, você é muito pressionado, ah, é que você disse que ia ser meio dia e já passou 5 minutos, nossa, mas, nossa senhora, pressionado demais, vai, 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 qual é o meu presente, me dá, me dá, ele é grandão, é, é, me dá um presente, tá bom, tá bom, eu vou te dar um presente, deixa eu ver, Eu posso te dar um hambúrguer que tu acha, tucu 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 tucu, um hambúrguer, nossa, maguinho, eu tava esperando mais de você, quer dizer, você é um maguinho, então, tipo, você, você é o maguinho, pera, você é o super incrível maguinho, ah, você que é como se fosse um poder, uma magia, gostinho, né, é, pode ser, eu acho que seria melhor, Tá bom, olha só. Eu vou te dar uma coisa que vai ser bem legal. Tudo que você quiser, você vai ter. Então se você deixar ficar careca, você vai ficar careca. Se você falar que você é feia, você vai ficar feia. Ah, eu vou ficar feia. Então vai que eu me acho bonito. Gostei disso. Tá bom, eu gostei. Pode ser, me dá isso. Me dá isso, por favor. Pensando bem, eu nem vou dar o presente. Não, por favor, Maguinho. Maguinho, você é simplesmente incrível. Me dá. Tá bom. Nossa, mas por que sempre eu sou... Sempre é com isso. Ué, Maguinho já sumiu. Ai, que legal. Eu adorei esse presente. E agora, eu não sei nem por onde começar. Quer dizer, eu poderia falar pra eu ficar rica, trilionária. Na verdade, eu acho que eu vou aprontar alguma com os meus amigos. Eu vou lá pra casa do Estãozinho, que eu sei que todo mundo tá lá. Estãozinho e o Leite estão lá. Então, eu preciso ir pra casa do Estãozinho. Ô, pessoal. Ô, cheguei, licença aqui, eu tô chegando. Deixa eu tocar o meu companheiro só mais uma vez. Oi, oi, gente, tudo bem? O que é isso? Você já chega entrando? Nem bate na porta. Tá bom. Ai, que susto, o Leite. Nossa. Nossa. Olha. Olá, Leite. Ok. Ai, que rápido é que eu já falto, por um pouquinho. Sai daí, peraí que eu peguei o negócio aqui. Nossa, mas você tá muito bravo hoje. Eu tô muito feliz. Hoje é um dia muito feliz. Você tá tão feliz assim. O que aconteceu? Eu tô tão feliz. Ai, você não vai acreditar. Se eu falasse, você não iria acreditar. Então, por isso que eu tô muito feliz aqui sozinha. O Leite deu um beijo? Não. O Leite não me deu um beijo. E se eu tivesse me dado, eu também seria algo feliz. Mas não, não foi isso, não. Ai, já sei. Você veio visitar a minha casa e você achou muito legal, né? Tenho certeza. É, sim. O que foi? Você olhou de cima e abaixo na minha casa, você parece que... Cheguei! Vamos aí. Hum? Você buscou de onde? Eu vou te dar uns tapé, filho. O que foi? Eu olhei de onde? De onde? Eu cheguei, meu filho. Ué, porque você quer saber, curiosidade. Matou um gato. Olha o saco. Ele vem na minha casa e pega minhas coisas. Tá bom. Tá, o que você quer com ele? Oi, gente. Como assim? Vocês estão aqui juntos e nem me convidaram. Eu achei isso um absurdo. Tá bom. A gente vai jogar, sim. Vocês vão jogar? Envole tudo, senão eu vou te querer que você vá onde? Seria interessante. Na sua testa. Ai, eu queria muito que o Alex ficasse... Então, vou pegar uma de água. Vocês estão rindo aí, gente? Alex? Eu não sabia que eu estava malhando os glúteos. O que foi? Alicércio, pode rir, gente. Pode rir toda hora. Ah, gostei. Pode rir toda hora, gente. Uuuu. Uuuu. Menino. Que bundão. Vocês estão rindo, pode rir pra mim. Que bundão, hein. Que baralho, o que é que é isso aqui atrás de mim, gente? Você está passando uma formiga. Formiga? Gostei dessa, achei muito legal. Nossa, acho que é isso. Ficou um petezinho, hein. Para de olhar. O que que é isso? O que que é isso? Tá bom, eu quero muito que o Alex volte ao normal. O que que é isso daqui? O que foi? Para, voltou a tábua. O que aconteceu? Eu não sei, não sei. Não tem obra de vocês terem aqui. Não? Claro que não, gente. Eu só vim ver meus amigos. Eu estou com saudade, ué. Eu não sei. Ah, qual é? Gostoso. Oh, peraí, já volto. Eu quero muito que o Istanzinho fique com cabeça enorme. Ai, gente, está sentindo um pouco de peso, mas... Estão vindo, céu. Ou. Balão de ar. Ai, cara, tá pesado. Balão de ar. Balão de ar. Vou segurar, vou segurar, vou segurar, vou segurar. Tá pesado. Achei isso muito legal. Está pesado. Agora você consegue pensar melhor. Ah, pensar melhor. Aham. Levanta, levanta, levanta. Ai, mas... Nossa, mas... Nossa Senhora. Ai, está tendo. Isso não é. Você conseguiu, Cezinho? Qual é uma bexica na cabeça? Bexica? Eu estou com uma dor de cabeça, mas está muito grande, sabe? Eu acho que vai tomar todo tipo de remédio para levantar. Levanta. Nossa Senhora. Vai ficar parado. Espera. Vem para cá. Levou. Levou devagar, pera, devagarzinho. Mas não dá. Levanta. Segura desse lado, eu seguro desse lado. Aêêê. Ai. Beleza. De novo. Um, dois, três. Ai, eu seguro aqui. Eeeêêêê! Aêêêêêêê. Ai, beleza. Tá aclibado, tá aclibado... Ok, ok. Eu quero muito aqui, Cezinho. Voter é o normal. Ah, sumiu. Ah, sumiu o pote. Pote? Caramba. Oh, pote? Eu acabei de ter uma ideia, gente. Pote? Como assim teve uma ideia? Que meu pote? Você tá fazendo? Eu tive uma... Eu tive a ideia de pedir lanche, gente. O que vocês acham? Pote, mas nem quando você usa pote para lanche, minha filha, Não, é que eu ouvi o Alex falando do pote, o Alex... O Alex no pote? Falou. Não, mas... Ele falou tem décadas, não falou? Nossa... Nossa, pera aí, gente, eu já volto. Tem alguma coisa errada, não tá certo. Será? Coisa rosto. Tudo bem? Tudo bem? Eu tô conhecendo a sua casa, que não conheço, sabe? Aqui pra você é a garagem, tá bom? E aqui é a sala de jogos, cadê minha? Batei o testo aí? Eu queria tanto que... Não, 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 não! Você tá bem? Bati a segunda vez, a cara na porta! O que tá acontecendo? Batei o testo. Batei o testão? Ih, minha filha, toma cuidado. O que? Você cortou a testa. Seria tão legal se o Alex fosse uma menina, né? Teria mais uma amiga aqui. Seria o quê? Seria o quê? Oxe! Gostei disso! Você ficou muito bonita, Alex! Que hotelzinho aí! O que foi? Ah! Ah! Tinha uma menina! Ah! Ah! Que é isso, Alex? Que mó legal, hein, você! Que mó gatinha! O que aconteceu? Onde é que você compra esse look? Eu preciso comprar esse look também! Tô comendo um pouquinho, tomando de fome! O que que tá acontecendo? Você porque virou uma garota! Ué, o Estãozinho não tá nem ligando! Hum, hum, hum! O Estãozinho vai se apaixonar pelo Alex! Ah! O que é você? O que foi? O que foi? O que que tá dando pra mim? Ele? Ele? Senha? O que é seu nome? Calma, porque essa boca fica no nariz! Ah! É a minha boca pra você! Por que a bocadinha fica no nariz? Minha boca pra você! Não entendi! Gatinha! Vão ser o Alex Puchu! Ai, Jesus! Gatinha, olha aqui! Meu novo amor, amorzinho! Sai daqui! Amorzinho! Não, você tem que ficar aqui, Alex! Oh, 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 oh! Ele tá aqui! Me dá uma beijota! Hum, hum, hum! Fecha a porta da minha cara! Ai, nossa senhora! Tá, isso foi... Gatinha! Gatinha! Tá bom, ok! Gatinha! Voltei agora meu chão! Ai, você vai ter mim! Você vai trabalhar comigo? Ok, preciso que os dois voltem ao normal! O que é isso? Oxe! Oxe, o Alex jogou um negócio que é estranho, né? Ah, oi Alex, tudo bem? Eu tive um sonho que eu tava apaixonado pelo Alex, credo! Ah, deve crescer um sonho! Nossa, que estranho! Tá quieta, ó! Não, não tô quieta! Não sei! O que você tá falando? Nada! Nada! O que aconteceu? Nada! Ô mãe! Tá com cheiro esquisito! Tá bom! Ô gente, agora eu queria pedir uma coisinha pra vocês! A última coisinha, sabe? Antes de ir embora! Qualquer coisinha! A porta tá aberta pra você ir embora! Pode ir embora! Nossa, gente! Que amigo é esse? Então tá! Ó, pra ver se faz um bandejo na testa! Pera aí! A partir de agora, vocês dois vão ser os meus mordomos! Isso! Meus mordomos! Vou fazer tudo que eu quiser! 10 mil pra você mordomos tranquilamente! Se pagar 20 mil pra mim, você só se mordomos! Com a vontade! Ué! Como assim, gente? Cada coisinha! Eu quero muito que vocês dois sejam os meus mordomos! Aham! Tô falando, você paga 10 mil... Alô, não sei o sonho, né? Ué, gente... Já disse pra você! Fazer um bandejo na testa, você bateu duas vezes ali na porta! Então eu vou tomar um sorvete e depois a... Não! Espera! Eu, Alex, eu quero muito que o Alex se torne menina! E eu sozinho fique apaixonado por ele! Como é que ia? Acho que eu vou ficar apaixonado por quem? Pro Alex? Ai! Eu vou embora! Até eu tomar sorvete! Tchau, Alex! Mas eu não ia jogar hoje! Ida, esporta rara! Mas por que, amigo? O que aconteceu aqui? Otara! Otara! Ué! Ué! Eu ia me dar ciência! Bom, estrangeiro, tô indo pra casa! Tchau, tchau, tchau! Ué! Parou de funcionar! O Maguinho não me disse que isso tinha tempo! Ah, palhaçada! O Maguinho nunca faria uma coisa tão boa assim, né? Por um dia inteiro! Nem um diazinho! Nossa! Que isso, hein, Maguinho? Tchau! Tchau, tchau!